Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! Resolvi fazer alguns vídeos aqui diferentes pro canal, porque eu sei que eu tenho muitas novidades pra mostrar pra vocês, muitos produtinhos pra resenhar, mas pra não ficar só em resenha, 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 resolvi intercalar aqui com algumas curiosidades que eu queria compartilhar com vocês, tá? Logo que eu comecei o canal aqui, gente, eu acho que a maioria das blogueiras já fizeram isso, sabe? Já, tipo, venderam o ovário esquerdo pra poder comprar uma maquiagem importada caríssima aí. E eu não fui diferente, apesar de eu morar aqui nos Estados Unidos, sabe? Eu investi muito no começo do canal em maquiagem importada, até porque quando eu comecei o canal, tava começando, assim, a surgir aquelas maquiagens nacionais baratinhas que a gente ama, sabe? E aí, com o tempo, quando foi vindo, assim, muitas maquiagens nacionais baratinhas e principalmente de qualidade, vou dizer pra vocês que muitos importados, ó, já não é mais aquelas coisas todas, já perderam a graça. Então é sobre isso o vídeo que eu vou mostrar pra vocês, tipo, produtos que eu comprei, que eu paguei um rim e, tipo assim, agora tem aí nacional, entre aspas, de baseada. Começando aqui por essa paleta da Criolan, gente, a minha tá um pouco diferenciada, porque principalmente quando eu comecei nesse mundo aí da maquiagem, nossa, o que tinha de blogueira que falava que essa paleta aqui era a melhor do universo, era a top das galáxias e tal, e na época realmente era, entendeu? Tanto que eu paguei super caro, eu não lembro exatamente o preço, mas eu paguei super caro nessa paletinha de camuflagem, tem tudo que é cor aqui e tem, inclusive, refios tal dela. Eu usei bastante, não vou falar que eu não usei, ó, a minha tá bem gastadinha, só que se fosse hoje, ó, se eu tivesse que comprar ela novamente, eu já não compraria, porque tantas camuflagens nacionais, gente, mais vaidosa lançou a maquiê, lançou a da maquiê, não é tão barata, mas vem um potãozãozão, que acho que é tipo o dobro ou o triplo do que vem aqui, então acaba ficando bem mais barato. A Miss Lari acabou de lançar a camuflagem, assim, e vou dizer pra vocês que não deixa nada a desejar, ó, tô aqui pegando a da Miss Lari, vou passar o dedo aqui em uma da Criolan, e tipo assim, até a textura das duas, claro que eu não peguei a mesma cor, mas até a textura das duas é muito parecida, e digo pra vocês que eu acho que eu ainda gosto mais da maquiê do que da Criolan, sabe? Então, paleta da Criolan perdeu a graça pra mim, gente. Outra coisa que não perdeu completamente, mas que tá quase perdendo, porque eu tô usando muito menos do que eu usava antes, é o pó da Laura Mercier. Fala, quem não queria ter esse pó, que eu fui uma das que investi meu rim nele, sabe? 30 ou 40 dólares isso aqui, gente. Tipo, deve custar uns 200 reais no Brasil. Depois que eu comecei a usar o da Playboy, o da Pink Color, que é muito parecido e muito bom também, nossa, tipo, até esqueço que eu tenho pó da Laura Mercier, porque esses daqui são tão bons quanto ele, tipo, por um preço muito mais barato. Então, sei lá, já não tem mais tanta graça assim, né? Outra coisa que perdeu um pouquinho a graça também, que era super famoso, que também as marcas nacionais já estão copiando, é o delineador da Inglot. Gente, é esse aqui, quando eu comecei o canal, o meu tá novinho, mas eu tenho outro no uso, que eu acho que eu esqueci no Brasil, tá? Mas ele sempre foi conhecido como o delineador mais preto dos pretos de todas as galáxias, sabe? Mas algumas marcas já lançaram delineadores muito parecidos, já lançaram. No entanto, a Miss Lari conseguiu lançar um, assim, que é mais preto do que ele. Então, tipo assim, eu já não vejo mais necessidade, tanto que o meu, ó, tá novinho, faz sempre que eu não uso. O meu que tá usadão mesmo, que eu deixei no Brasil, eu nem trouxe e tô usando mais os nacionais do que o meu próprio da Inglot, entende? Nossa, o outro pra mim, que tipo, já não é mais top das galáxias, eu cheguei a comprar três desse, gente. Três corretivos desse aqui da Tarte, porque quando lançou, nossa, foi boom! Que coisa maravilhosa, que não sei o quê, sabe? Mas a bem da verdade é que o diferencial desse corretivo aqui da Tarte, que é o Shape Tape, era justamente esse aplicadorzão dele, porque com esse aplicadorzão você conseguia pegar mais produto, espalhar ele aqui mais bonitinho, sabe? E aí ele tinha uma cobertura altíssima. Mas assim, tanto as marcas importadas quanto as marcas nacionais já entraram na onda, ó. Das importadas eu peguei aqui o Infeil e Buda L'Oreal, que é bem parecido, mas a Makeup Revolution também lançou, que eu fiz até resenha aqui no canal. Mas se você pegar os corretivos agora das marcas nacionais, ó, até a Ruby Rose já lançou corretivo com aplicadorzão. Até a Ruby Rose, quer dizer, já lançou não, esse daqui é um dos próximos lançamentos, mas tem, ó, a New Face, que esse corretivo aqui é maravilhoso, ó, bem grandalhão, aplicador, muito bom, já fiz resenha dele aqui no canal. Esse próximo aqui eu ainda não fiz resenha, mas vou fazer não só dele, mas do restante dos produtos da marca, que são os corretivos da Visela, ó. Tudo com aplicadorzão e tudo que fazem o mesmo efeito do Shape Tape da Tarte, que agora definitivamente eu comprei três, mas eu tenho um backup, mas que eu nem consigo chegar no backup, porque já temos substitutos aí, né? Então, perdeu um pouquinho a graça, né? Outra coisa, quem aí nunca teve vontade de pagar um rim numa sombra da Estila? Fala aí, gente. Quem nunca teve essa vontade? Pois é, eu não só tive como eu paguei. Na verdade, essa que tá na minha mão, eu ainda não cheguei a pagar um rim, porque eu comprei na Nordstrom lá, então lá é sempre mais barato. Mas é 23 dólares numa sombra, gente. 23. Depois disso, a Miss Lari lançou, aí tiveram algumas outras marcas que lançaram também, mas até na China eu achei mais barato, assim, de todas as cores. Digo pra vocês que a da China ainda dura mais do que a da Estila, porque a da Estila não é a prova d'água, a da China é. A City Girls, a Ushas, fez assim, uma sombra mais linda do que a outra, tudo na mesma vibe, assim, sabe? Da Estila. Então, vou dizer pra vocês que atualmente, a primeira que eu comprei da Estila, eu usei, assim, até ela secar. Agora, essa daqui, por exemplo, acho que eu usei umas duas vezes só, e aí fiquei usando as baratinhas, gente, porque as baratinhas, tantas que foram lançadas que a da Estila passou a ser não tão necessária mais pra mim, sabe? O mesmo eu posso dizer, isso aqui eu vou dizer até com um pouquinho de dor no coração, gente, mas é verdade, porque isso aqui sempre foi o amorzinho da minha vida. Outro que não era barata, 23 dólares, que é a pastinha de sobrancelha aqui da Anastasia Beverly Hills, sabe? A minha eu usei, 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 tá toda... Eu uso até hoje ela, sabe, gente? Mas é pra vocês que ela é... Agora, que tipo, eu só dependo dela pra viver, que tipo, é aquela que se acabaria, eu compraria de novo, acabaria, eu compraria de novo. Não mais, porque... Se você pegar a Miss Lares, se você pegar a Face Beautiful, que também lançou, da Face Beautiful eu acabei não pegando, mas a Face Beautiful também lançou. A Mahave, que acabou de lançar, várias marcas nacionais já lançaram, e é quase que a mesma coisa, gente. Pra mim, se pá, é até a mesma coisa, sabe? Porque não tem diferença. Então, tipo, não mais. Esse daqui, realmente, apesar de eu amar a Anastasia Beverly Hills, não preciso mais pagar 23 dólares nisso, e não vou pagar. Então, pomadinha da Anastasia perdeu um pouquinho a graça pra mim, por conta disso. Nossa, gente, e esse aqui? Esse aqui ainda, pra eu comprar, eu me lembro que eu tive dificuldade, porque só... Eu não acho ela em loja física, sabe? Eu tinha que comprar online, e como ela era relativamente barata, eu não me lembro o preço dela, mas tipo, se chegasse a 10 dólares era muito, apesar que vem bastante produto aqui dentro, né? Mas se chegasse a 10 dólares é muito. Essa aqui é a minha segunda que eu tive, só que pra comprar online não compensava pagar o frete, eu tinha que gastar outras coisas juntos, enfim. Até que tive a minha, comprei duas até, uma já foi, tô na segunda, mas já não tem mais esse problema, porque Mahave lançou o Fix Glitter deles, a Face Beautiful lançou, a Miss Lari lançou também colinha de glitter, entendeu? Então, tipo X, gente, tudo igual. Tudo igual, então, eu comecei a usar mais as nacionais mesmo, e a minha da Benay chega até a estar aposentadinha, porque falava muito bem dela, eu gostava, sim, também muito bem dela, só que ainda que as nacionais não me ardem os olhos, e essas daqui, e essa daqui ainda dá uma ardidinha, sabe? E ainda aproveitando que tô falando de Benay, gente, o mesmo... Isso aqui dá até pra dar risada, né? O pó de banana, o pó banana, né, da Benay, que começou com as Kardashians aí, fazendo uma propaganda deles, e todo mundo queria esse pó, meu Deus do céu! Aí virou uma febre, todo mundo queria, hoje em dia, eu não sei mais nem contar, quantos pó bananas, que todas as marcas lançaram, a primeira nacional que lançou, se não me engano, foi a Zanf, né? E aí, seguido por todas as outras marcas, e não só nacionais, gente, mas aí a Makeup Revolution lançou aqui também, várias outras marcas baratinhas aqui dos Estados Unidos lançaram, o meu tá aqui, usei no comecinho, e... X, tá aqui até agora. E esse que eu vou mostrar, gente, isso aqui dá até pra gargalhar. A maioria, né? Mas esse aqui foi o pior, que é o Fix Plus da MAC. Meu Deus do céu! Esse aqui ainda demorou, né? Por um bastante tempo, ele foi bem exclusivo, as marcas demoraram pra lançar, assim, sabe? Mas vou dizer pra vocês que esse aqui, que foi o último que eu comprei, Jesus, ele não acaba mais, porque é tanta bruma fixadora que tem aí, tanto no mercado nacional, como no mercado gringo aí, que tipo, eu olho pro Fix Plus da MAC e dou risada, eu falo, Fih, eu te amo, mas beijo, tchau. É muita bruma, gente, muita bruma, e eu garanto pra vocês que a grande maioria delas, a grande maioria, faz o mesmo efeito, assim, sabe? Então, pra mim, o Fix Plus, tipo, nem eu vejo mais as pessoas falarem dele, porque, real, assim, perdeu a graça total. Eu não preciso nem citar, né, gente? Porque eu tenho uma bandeja aqui, lotada, de bruma fixadora. E o último que eu vou mostrar no vídeo, gente, apesar de ter perdido a graça, já, entendeu? Eu sei que muita gente ainda deseja, e muita gente compraria, apesar de eu não ter comprado a última versão. Mas fala aí, essa paletinha aqui da Ruda, a Rose Gold dela. Gente, o que teve de marca nacional, e importada também, acho que foi a paleta de sombra mais copiada do universo da face da Terra, entendeu? Que foi a primeira paleta que a Ruda lançou. Meu pai amado! Tipo, hoje em dia eu olho pra ela, ela ainda é fofa, tá, ainda gosto, tipo, ó, minha paleta da Ruda e tal, mas, mano, tanta paleta, tanta paleta, assim, que eu não sei mais nem descrever que foi feita e inspirada nela, que, tipo assim, não precisa mais, entendeu? Não precisa mais, eu acabo usando as outras, né? E vou dizer pra vocês que um com textura muito parecida, já falei de várias aqui no canal, já mostrei várias, e não é só essa, a outra que ela lançou, a Desert Dust, e depois a Nude, a Nude eu nem cheguei a comprar, gente, a Nude nem cheguei a comprar, eu peguei uma inspirada nela, lá da marca You Can Be, lá da China, que é igualzinha, e as marcas nacionais também já estão lançando, falei, ah, nem vou comprar mais, porque, X, todo mundo faz inspiração, né? Então, assim, esses produtinhos que eu mostrei pra vocês, gente, sempre foram objetos de desejo meu, talvez assim, a gente ainda tem aquele negócio que, ah, é importado, ah, é Laura Mercier, ah, é MAC, ah, não sei o que, só que, não é mais aquele desejo incondicional, que a gente é capaz de trocar um rim, pelos produtos, entendeu? porque tá muito acessível, porque tá muito acessível, gente. Então, me conta aqui nos comentários, gente, se tem mais algum produto caro, importado, que pra vocês já, tipo, já não tem mais tanto, uau, ó, meu Deus, aí, pra gente também trocar as nossas figurinhas, porque eu peguei esses aqui pra mostrar pra vocês, mas posso fazer aí uma parte 2 pra vocês, tá bom? Ou posso fazer o contrário também, aqueles importados, que apesar de ter N's baratinhos aí, nacionais, ou mesmo os baratinhos de farmácia aqui dos Estados Unidos, que a gente acaba não abrindo mão, mesmo ele sendo carão, tá bom? Contem tudo aqui pra mim nos comentários, deixa o seu joinha aqui pra mim, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, se vocês não forem inscritos, e me sigam lá nas redes sociais, porque lá eu dou spoiler de todos esses produtos aqui pra vocês, tá bom? Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo, um beijo enorme pra vocês, e fiquem com Deus!